DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E vai caindo a noite, eu vou partindo para os baile Aqui moleque zica, o rei da mulherada Pode vir comigo que hoje eu tô no brilho Eu chego no baile, bem no sapatinho Mas eu logo dou um jeito de subir pro camarote Só fico observando em quem eu vou dar o bote Eu sei que de repente tudo pode acontecer Não posso esperar muito, eu vou logo me envolver Olha aquela mina tá chamando minha atenção Eu vou convidar ela pra dormir no barracão Ela não tem ideia do que vai acontecer E deixa acontecer, e vamos se envolver Agora fecha a porta e apague a luz Aqui moleque zica, isso eu é quem conduz Agora fecha a porta e apague a luz Aqui moleque zica, isso eu é quem conduz E vai caindo a noite, eu vou partindo para os baile Aqui moleque zica, o rei da mulherada Pode vir comigo que hoje eu tô no brilho Eu chego no baile, bem no sapatinho Mas eu logo dou um jeito de subir pro camarote Só fico observando em quem eu vou dar o bote Eu sei que de repente tudo pode acontecer Não posso esperar muito, eu vou logo me envolver Olha aquela mina tá chamando minha atenção Eu vou convidar ela pra dormir no barracão Ela não tem ideia do que vai acontecer E deixa acontecer, e vamos se envolver Agora fecha a porta e apague a luz Aqui moleque zica, isso eu é quem conduz Agora fecha a porta e apague a luz Aqui moleque zica, isso eu é quem conduz Agora fecha a porta e apague a luz Aqui moleque de ventre Obrigado por assistir Em bom link